ok galera neste vídeo vou estar mostrando para vocês é como ler arquivos mid no cts-400 para isso você vai precisar de um pendrive a primeira coisa que você vai fazer se você nunca tiver usado o pendrive no teclado você conecta ele no teclado primeiro ele está fazendo aqui a leitura uma vez que você conectou o pendrive no teclado ele vai criar a pasta chamada musicData é nessa pasta que você vai colocar esses arquivos é caso aconteça de ele não criar essa pasta você bota o pendrive de novo no teclado e tenta formatar ele no caso o caminho vai ser esse você vai aqui no menu procura a opção média e aqui vai ter é as opções de salvar e de ler no caso salvar se você quiser salvar alguma coisa no no pendrive ler se você quiser ler alguma coisa que já está no pendrive e aqui mais para frente tem a opção para você formatar aqui é mais seguro que essa pasta seja criada mas geralmente não precisa fazer tudo isso basta você clicar é colocar o pendrive no teclado e já começar a navegar aqui pelas opções do da mídia ele já cria a pasta então é que você faz você tira o pendrive e coloca no computador ou notebook para você inserir o arquivo que você baixou no caso aqui eu vou usar o celular o celular porque eu estou sem notebook vou usar esse celular para ler o pendrive e eu tô usando aqui um cabo otg né o meu aplicativo já leu o pendrive e então a pasta que o teclado vai criar é saber que assim music data music data music data ok então os arquivos mid assim como ritmos baixados ou outras opções que você vai colocar no teclado tem tem que ficar dentro dessa pasta e então não queria que eu vou fazer eu vou agora lá aonde eu guardei os meus vídeos que eu baixei no caso está na memória interna dos do celular ou aqui no armazenamento interno e nos meus downloads bom então os arquivos que eu baixei são esses amarelinhos aqui tá escrito mid por exemplo vou pegar este primeiro aqui que é o que é a música do escorpios então o que é que eu vou fazer eu vou copiar vou voltar lá para o pendrive isso aqui o pendrive vou lá na pasta music data aqui já tem alguns arquivos de ritmo que eu que eu tinha colocado anteriormente vou aqui colar no espaço vazio o arquivo é o arquivo mid então lá está ele esse é o arquivo que eu baixei e acabei de colocar dentro da pasta music data no pendrive então vou sair e agora é só colocar o pendrive lá no teclado de novo ok tá lendo aqui o pendrive vou em menu de novo menu até a opção média ler e aí aqui tem algumas opções se eu tivesse colocado o ritmo no caso lá já tem alguns alguns ritmos na pasta então eu clicava aqui no caso aqui do desse banco são as performances que eu crio na nos bancos de favoritos que eu posso salvar e resgatar por aqui mas no caso que nós estamos querendo vai estar aqui nessa pasta aqui na pasta song abrindo ela temos mais três opções e aqui nós vamos usar essa daqui user song e aqui ele já encontrou o arquivo que eu tinha baixado que é esse daqui 97156 na verdade é a música do scops que ela veio nomeada assim não sei porquê mas então vou aqui selecionar ela e agora ele está pedindo onde é que eu vou salvar esse Naruto Shippuden era uma que eu tinha baixado para testar então eu vou escolher uma opção que está vazia no caso aqui a 162 da 161 em diante são as opções que eu vou as opções que o teclado dá para eu salvar por cima eu vou usar então aqui a 2 selecionar ela yes ok e pronto ela já está dentro do teclado vamos ver então se funcionou vou aqui em song procuro o número 162 vou rodar aqui para trás para ser mais rápido 162 e agora é só dar o play e é isso aí galera